Istambul, eu regresso, porque uma vez que lá vamos, a probabilidade de voltarmos a ver é enorme. Só queremos voltar mesmo. É uma cidade que me deixa suspirar cada vez que penso nela, autêntica, criativa. Os jovens que recriam-se, tocam na rua, tomamos o nosso tempo para os ouvir. E esta rua em particular está sempre cheia. Nem sei como estará agora em quarentena. Parece difícil imaginar estes sítios populados totalmente vazios, mas as vistas essas mantêm-se. E as de Istambul são umas das que mais me emocionam. E se fechar os olhos, imaginar um porto só no Bósforo. Era mesmo isto. É lindo. E aproveitei para gravar mais alguns vídeos. Por isso, vou deixando-os por aqui. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí